Muito obrigado, presidente. Atenção, pais e mães. Suas filhas estão em perigo. Essa semana, o Supremo Tribunal Federal vai julgar a utilização de banheiros femininos por transexuais. Vocês vão ouvir os ativistas, lacradores, dizendo que não existe risco nisso, que esses banheiros serão seguros. E isso é mentira. Eu já estou adiantando o que vai acontecer. É só você pesquisar qual foi o destino dos banheiros utilizados por transexuais nos Estados Unidos e no Reino Unido. Você vai ver a quantidade de violência que aconteceu dentro desses banheiros. E eu deixo claro, a violência não foi praticada por mulheres contra meninas ou por mulheres contra mulheres. Protejam os seus filhos. Escolham bem seus vereadores e prefeitos nas próximas eleições. Eles podem ser os responsáveis por garantir a integridade física das suas crianças. Em outro momento, presidente, na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes julgou possível a utilização de injeção de cloreto de potássio KCL para a morte, o assassinato de bebezinhos na barriga das mães. Senhor presidente, essa prática não é aceita nem contra animais. Mas, hoje, se você quiser eutanasiar um cachorro, um gato que esteja em sofrimento, é obrigatório, por resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, a utilização de sedativos. Isso é obrigatório. Por quê? Porque a injeção de KCL no coração impõe sofrimento. Impor sofrimento contra um cachorro é proibido. Contra um bebezinho inocente no ventre da mãe é permitido. Isso é demoníaco. Só pode ser obra do demônio. Como que alguém pode admitir você matar um bebezinho na barriga da mãe com sofrimento? Senhor presidente, eles sofrem. Eles tentam se proteger daquela agulha que está entrando na barriga da mãe, mas não conseguem. É isso que o ministro autorizou. É impensável. É demoníaco. Eu não tenho palavras para descrever o quão maléfico isso é. O Congresso precisa se manifestar urgentemente. Os deputados e senadores precisam proteger as vidas inocentes nas barrigas das suas mães. Porque o judiciário já provou que não vai fazer isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, gente. Obrigado.